Boa tarde, meus caros amigos, meus caros seguidores, meus ilustres, inscritos. Boa tarde, seguem comigo aí até Carira, convido vocês a viajar um pouquinho daqui de Frei Paulo até Carira, mesmo com chuva, mesmo com chuva. O objetivo era fazer esse vídeo, tem uma tarde brilhante, sol, mas a mãe natureza é quem define, né? Então, chegando aqui, dá pra ver aí pela imagem que já está chovendo ali na frente. Provavelmente a gente vai pegar um pouquinho dessa chuva ainda, mas vamos lá. Então, é assim, deixa eu melhorar aqui, é assim, eu não conheço Carira. Primeira vez que vou lá e convido então vocês a irem comigo. Vou narrando aqui, falando o que eu for vendo, percebendo, o que tiver de meu conhecimento e o que não tiver, prefiro ficar sem falar. Lembrando que essa BR é 235, federal, que seguindo aqui passa em várias cidades, inclusive a Grande Petrolina, né? E outras e outras, ou seja, essa rodovia corta um país afora aí, perto de 35, estamos no quilômetro 74. Qualidade da rodovia média, daria uma qualidade média, nem está totalmente recapeada, em boas condições, mas também, os buracos que tem, é aceitável, né? Considerando as estradas de hoje, as rodovias, a situação. Então, vamos lá, até Carira, chegando lá. Aí. A gente volta, não sei se eu vou filmar a volta, não sei ainda. Também depende do horário, mas até lá eu pretendo filmar. Se ficar muito longo, eu faço uns cortes aí, mas não fica bem. Pra quem é de outros estados que não... Se interessa tanto por geografia, se interessa tanto por mapa, essas coisas. Eu posso dizer que nós estamos no estado do Segipte. Estamos no Segipte, na BR-235, saindo de Freibau. Vem Paulo, faz divisa com Itabaiana e, aqui na frente, divisa com Carira. Seguindo em frente, tem outras cidades, como a Senhora das Dores, a Senhora Aparecida, entre outras. E, aqui na frente, tem outras cidades, né? Mas vamos só até... Até Carira. Espero que não tenha muito ruído da estrada, do carro. Para que minha rosa pareça um pouco, sei lá, me deite, pelo menos para ouvir, se é possível ouvir. Distância até Carira. Eu não tenho essa informação exata. O que eu tenho é que há quilômetros aí atrás, a distância seria de 45 quilômetros até lá. Mas, após isso, a gente já andou, acredito, uns 10 quilômetros. Daqui a uns 30, daqui a pouco, chegaremos lá em Carira. O agronegócio aqui, percebe-se, né, que é forte. Principalmente nessa época do ano, no inverno. Também acho que nós temos resultados bastante, né? Temos aqui, na lateral aqui, dá para ver. Porque eu não quero mexer com essa câmera. Mas eu acho que dá para ver com um plantinho gibi. Que bom é o tipo, que é baixo mesmo, baixinho. Ou é o terreno, que não é um gesto, né? Não é o suficiente, né? O ruído parece baixo, pequeno. E olha aqui, já está ficando seco. Vamos lá, espada, porque a qualidade também fica melhor. Aqui na frente tem um povoadozinho, se não estiver enganado. É um povoado alagadíssimo. Já ouvi falar muito disso. Povoado alagadíssimo. O que é tipo que é? Não vou me responder. E aí E aí E aí E aí E aí Não sei que esse vídeo vai ficar longo, por causa da distância, né, entre Frei Paulo e Carina, sei lá, vai dar uns 20 minutos, 20 horas, não sei. Talvez o vídeo fique longo, ninguém vai ter paciência de assistir todo, né. Então, é provável que eu faça uma edição, corte alguns trechos, corte alguns trechos, e o resto fica aí. Aqui na esquerda ficou a entrada para cima, um dia espião. Legal. Seria legal uma hora dessa, o sol brilhando aí no céu, o fim seria com uma qualidade bem melhor, né. Nossa, mas eu peguei, o que manda é a natureza, a natureza, a manha, é grande aqui o plantio de mim. Não tinha noção pessoal, pessoal que planta mesmo, bastante distante. O que deixa curioso aqui é o... Como é que eu posso falar? A geografia daqui, né, é quase que planice. Quase que é tudo planice. Muito legal aqui esse terreno aqui. Muito legal. Uma riqueza enorme aqui. Mais um negócio do Norte. Uma coisa curiosa, aqui estamos em uma rolovia federal. Desde Itabaiana, estou chegando em Carira. Então tem um posto da Polícia Militar Federal. Por enquanto, vou devagarinho mesmo. Agora, quando vai ter um posto da Polícia Militar, vocês podem me convidar. Que é o que eu assisto aqui. Vamos lá. Você está assistindo o meio com as vezes e tem até o final, até a chegada em Carira. Então pedimos de inscritos para fazer um vídeo de Carira Eu só não estou lembrado se era nesse pedaço de Freipauro ou Carira ou se seria a cidade de Carira Bom, de qualquer maneira, de Freipauro até Carira eu consigo fazer Desço a cidade e não consigo, precisava de um tempo maior E precisava também, eu conhecia a cidade, né, para saber o que estou falando Estou falando, é pedido de inscrito Esse pedido que citei é um pedido de uma inscrita que me ajuda bastante Ela assista aos meus vídeos, comenta, corrige, incentiva, parabeniza A ajuda da informação, ou seja, é uma inscrita leal Essa ajuda mesmo no canal, ajuda no crescimento do canal bastante Aqui é de vista, né, limite de municípios Isso significa que estamos chegando a Carira Distância de Freipauro ou Carira Não tenho, mas com certeza eu vou pôr aí para vocês Na edição do vídeo eu coloco essa distância Vou colocar também quantidade de habitantes Atividade principal do município Localização da município de Carira Em relação ao estado do Sergipe Eu diria que localização central É centro do estado Se eu estiver errado eu vou corrigir Mas pelo que eu vejo aqui Pelo pouco que eu conheço eu vejo isso E continua em o plantio de mídia, né A cultura do mídia continua aqui forte Nos dois lados da pista Muito forte Imagina isso Imagina a sua importância, né Para o país A cultura do grão, o alimento O Alimento O Valor O Alimento O Alimento A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL